O Instagram em parceria com a Agência África lançaram a primeira grande campanha da plataforma. Com o mote Você Que Faz, eles destacaram o compromisso do Instagram com os brasileiros e também deram start na comunicação criativa e positiva que a rede proporciona aos seus usuários. Bora ver? Essa campanha é a primeira campanha de marca não só no Brasil como no mundo todo. E a plataforma está posicionada não só como uma plataforma de foto, mas uma plataforma de vídeo, de entretenimento, de mensageria, de shopping. Uma plataforma que gera conteúdo pelas pessoas, feito pelas pessoas. Então, para essa campanha, a gente queria retratar isso muito forte, de forma direta. Então, a gente trabalhou com o conceito Instagram Você Que Faz. Então, o Você Que Faz, ele veio de uma campanha global, o Yours To Make, e foi muito interessante a gente poder ter a flexibilidade. Foi um dos casos mais interessantes até da minha carreira, de como a gente localizou e adaptou uma campanha global. Porque o que a gente manteve do global, do Yours To Make, foi o insight, né? O que está por trás do Yours To Make? Como que a gente tem que... o que a marca tem de verdade dentro do Yours To Make? E foi em cima disso que a gente traduziu para o Você Que Faz aqui no Brasil. A forma que a gente traz isso para o Brasil é principalmente pensando o que o brasileiro tem de mais proprietário. Então, o brasileiro, quando a gente foi estudar e se aprofundar nos insights, a gente vê que é um povo extremamente empreendedor e um povo que adora reciclar ideias, reciclar tendências. E é quando eu falo empreendedor, né? Mas não é só na ideia da gente, putz, começar um novo business ou alguma coisa do tipo e nem reciclar um material ou outro específico. Mas justamente são as pessoas que têm capacidade de pegar o antigo, misturar diferentes pontos de vista para criar o novo, para fazer algo diferente, para fazer algo melhor. E o mais divertido é quando a gente entende o papel da plataforma, de ver que eles enxergam o Instagram como um parceiro nessa jornada inteira de uma forma muito natural, o que inclusive nos enche de orgulho. Para a gente foi muito legal o fato de poder lançar, fazer a primeira campanha dessa marca. Então, isso já é uma coisa grande, isso já é motivo de orgulho e de comemoração. Mas, além disso, é uma marca que eu sei que todas as agências queriam trabalhar, eu sei que todo o atendimento queria trabalhar, eu sei que todo o criativo queria trabalhar. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade enorme, é um orgulho enorme trabalhar com uma marca dessa que está presente na vida, no dia a dia das pessoas. É que qualquer lugar que você for, você vai olhar para o lado e tem alguém com o Instagram na mão, tem alguém com o Instagram aberto na mão. Então, você sabe que você está falando de uma marca que de fato as pessoas consomem, que de fato faz parte da vida das pessoas. Então, sim, é uma super responsabilidade, mas do mesmo tamanho da responsabilidade é o orgulho e a vontade que a gente tinha de trabalhar com uma marca dessa. E é uma marca que todo mundo adora, né? Todo mundo que gosta de imagem ama o Instagram, né? E é até um pouco sobre isso que essa campanha discorre, né? O discurso dela, o assunto dela é justamente você que faz. Então, quem faz, se inspira no Instagram e inspira o Instagram. E essa foi a grande busca da história no tempo inteiro dessa campanha aí. Em todo o desenvolvimento da campanha, ele foi pautado no que a gente chama de recycling, né? Onde a gente enxerga essa jornada do usuário quando ele é impactado por um conteúdo, ele assimila isso e ele responde na forma de engajamento, de buscas, de criações. Então, ele faz essa história crescer, reverberar e se desdobrar de uma forma muito nativa e original. Então, a gente tá falando de algo super poderoso, porque atinge em cheio a forma como a gente consome conteúdo, como a gente se conecta com pessoas, com causas, com marcas, com paixões e por aí vai. Então, no fim do dia, é isso que faz o Instagram ser o Instagram. Acho interessante contar como a campanha, ela nasce dentro do Instagram. Ela traz a linguagem do Instagram, nativa do Instagram. E a gente tá falando de uma marca que moldou culturalmente muita coisa que a gente vive hoje, né? Acho que quando o Instagram surgiu, era o movimento de postar pratos de restaurantes, os restaurantes se adaptaram a isso. O jeito que a gente frequenta as lojas e o jeito que a gente frequenta até o mundo real e não o digital, tem um impacto muito forte das linguagens e das culturas emergentes que vieram do Instagram também. Aplausos! Eu acho que não só os filmes, mas como todos os assets da campanha, a gente trabalha através do fio condutor da ideia criativa, que é o ciclo de identidade próprio, que é o eu exploro, absorvo, ressignifico do meu jeito e compartilho. Então, mesmo tendo linguagens diferentes em cada um dos assets, feitos por creators diferentes, territórios e temas diferentes, eles se conectam com o poder desse ciclo de ressignificação e inspiração e essa transformação. Porque no final das contas, né? Você se inspira e aí você que faz. E aí, em cima disso, a gente adicionou aí uma camada da esquisitice do Instagram, que é sobreposição de imagens, filtros de realidade aumentada, cinemagraphs, gifs, distorções de lente, o uso e recurso de lentes que já são proprietárias dos celulares, como olho de peixe, grande angular, macro. Então, tudo isso construiu e ajudou a construir por uma excelência de craft visual e proprietária da plataforma. O mais especial dessa campanha, por se tratar de Instagram, é que é uma campanha criada não só para, como pelos próprios consumidores. Então, o que a gente decidiu fazer, inclusive a se desafiar bastante, é pegar essa linguagem única, original e tão admirada por todo mundo, por marcas e consumidores, e imprimir ela na campanha. E a única forma que a gente tinha de fazer isso era trazendo os creators, os consumidores, usuários, para dentro da campanha, para, de fato, co-criarem com a gente. Então, o que eu gosto muito de falar é que, nesse caso, em Casa de Ferreira, o espelho tem que ser de ferro. Então, um exemplo, o nosso principal filme, a gente trouxe o creator, que é o Enantfor, para, de fato, co-dirigir e co-produzir com os Kid Bulls, que são os diretores desse filme. E o que ele trouxe de uma linguagem, de uma riqueza gráfica e um craft visual para a gente, foi muito rico e fez o diferencial da campanha. Assim como para a nossa parte visual de Out of Home e outros formatos, onde a gente resolveu chamar os próprios creators, olhando o feed, depois de uma pesquisa extensa que a gente fez, para entender quem, de fato, ajuda a gente a criar essa linguagem, porque é uma linguagem que não é a gente que detém, são os próprios consumidores, são os próprios usuários que vão criando. E agora, na sequência, a campanha teve diversos momentos importantes de marca, como o Você que Faz Challenge, que é o grande desafio que lançou junto com a campanha, e teve essa intenção do Member Get Member, de uma pessoa conectar com a outra e fazer esse buzz acontecer dentro das redes sociais, e esse convite poder permear entre a conexão com os criadores de conteúdo. A gente vai ter um festival de Reels agora, de cinema, então um festival de vídeos curtos, patrocinado, impulsionado e construído através do Instagram Reels, dando voz para novos diretores. A campanha está pintada aí na rua, com Out of Home, com formatos super diferenciados de Out of Home, trazendo diversas linhas criativas, né? Todas dentro da Umbrella de Você que Faz, mas linhas criativas extremamente visuais, que deixaram as cidades mais bonitas e mais coloridas. Com essa campanha de Instagram, a gente espera, cara, atingir o público de um jeito diferente, acho que a gente está num momento social diferente, né? A gente está num momento de retomada, e acho que essa campanha também abre essa porta, né? Para a gente voltar a se manifestar, voltar a mostrar nossa expressão de identidade dentro da plataforma, né? Depois da pandemia, e meio que é um convite para as pessoas criarem conteúdos, expressarem as suas vidas e voltarem a viver normalmente também. E trazer essa positividade de Instagram também para a campanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho